Promovido pela Rússia, o Congresso do Diálogo Nacional Sírio reúne na cidade de Sochi mais de 1.500 delegados, mas além da ameaça de fracasso, está marcado pela ausência dos curdos e da comissão que representa os principais grupos de oposição ao regime. Kadri Jamil, antigo vice-primeiro-ministro sírio e líder da plataforma de Moscovo, que se diz da oposição, argumenta que é errado referir que não há oposição real representada. Vamos discutir o conteúdo futuro da Constituição. As diferentes partes representadas têm opiniões distintas. Temos de aprender como alcançar um consenso para encontrar uma solução através do compromisso. Durante muito tempo, os sírios não viveram qualquer liberdade política. Para muitos, na prática, o encontro é uma tentativa do Kremlin desvirtuar o chamado processo de Genebra sob os auspícios das Nações Unidas. Em Sochi, estamos a tentar iniciar o diálogo intersírio que dará o suporte político para o processo de Genebra. O encontro é visto como uma proposta de negociação favorável aos interesses do presidente Bashar al-Assad. Um dos principais objetivos do Congresso em Sochi é selecionar candidatos para a Comissão da Reforma Constitucional na Síria. Haverá outras questões difíceis, consideradas por agora um bloqueio, a serem discutidas. O que está claro é que o principal resultado do Congresso é um processo que pode começar esta terça-feira. O que está começando? Gалина Полонская, Euronews, Sochi.